Agora vamos falar sobre pesquisa, conforme o prometido, vamos ao resultado de mais uma pesquisa eleitoral. Hoje é dia de saber como está a disputa em Cocal de Telha. Cocal de Telha fica a 120 quilômetros aqui da nossa capital e por lá a prefeita Carine do Rodrigão busca a reeleição. Mas a oposição ainda não lançou o nome, por isso você vai acompanhar agora na tela justamente como foi organizada essa pesquisa eleitoral em que aparece a Carine do Rodrigão ainda sem ter ali um nome, um candidato fazendo oposição a ela. Na pesquisa espontânea, o que foi apresentado ali, se as eleições fossem hoje, em quem a senhora ou o senhor votaria para prefeito ou prefeita de Cocal de Telha? Carine do Rodrigão aparece na espontânea já, Salles, com quase 81% das intenções de voto. Aí não sabe, não opinou 18,39, nenhum 0,65, totalizando esse 100% dos participantes. Colocando a próxima tela, aí sim é estimulada em que é colocado o nome da Carine e também um candidato da oposição, o nome não foi escolhido, mas ele é apresentado ali. Carine do Rodrigão, nesse cenário, pula ali quase dois pontos, vai para 81,61% das intenções de voto, o candidato da oposição aparece com 4,52%, não sabe ou não opinou 13,23%, nenhum nulo branco 0,65%. Vamos na próxima tela? Justamente aí foi feita também a aprovação da prefeita, da administração da prefeita. O senhor aprova ou não aprova? A administração, olha só, 92,26% dos entrevistados aprovam. A administração da prefeita Carine do Rodrigão não aprova, 6,77%, não sabe ou não opinou 0,97%. Próxima tela é a ficha técnica, está aí o número de identificação, PI 0,5499 de 2024. A data do registro foi dia 30 de abril, divulgação 6 de maio. A realização, a gente sempre mostra, finalzinho de abril, 29 e 30 de abril, pesquisa do Instituto Credibilidade, 310 pessoas entrevistadas. Wesley Salles, nesse cenário, Carine do Rodrigão está navegando no mar de águas calmas, mais de 90% das intenções de voto. Aliás, 80%. Eu já acompanho a eleição há muito tempo e ali em Cocal de Telha, eu conheço a cidade, conheço o trabalho da Carine também desde o início, até antes mesmo dela ser a candidata escolhida ali para representar o grupo. O fato é que quando você falou, olha, pesquisa de Cocal de Telha, eu tomei um susto. Eu disse assim, peraí, apareceu lá um candidato. Ainda, ninguém teve coragem ainda, né? Pois é, exatamente isso, porque até onde eu sei, pesquisa após pesquisa, até mesmo antes de falar em eleição, mostrava que a Carine do Rodrigão estava com um percentual altíssimo de aprovação do seu mandato, beirando seus 80, 90%, que foi comprovado agora nessa última pesquisa. Então, a pessoa que tocou a comprovação de 92%, realmente para ter um adversário é só para cumprir tabela. E tudo indica que a Carine deve ir tranquila, independente de quem vai ser o adversário. É importante que tenha um adversário, não sei se alguém vai querer, mas está aí. Você vê que quando é na espontânea, ela está com mais de 80% e quando chega lá na pesquisa estimulada, que colocado o nome, ela cresce quase 2%. E mesmo assim, um suposto nome, que não é dado, lógico, não tem o nome ainda de ninguém, mas qualquer que fosse o nome da oposição, não chega a 5%. Justamente, muito baixo, né? Então, é aquela história, a senhora pode comprar o vestido aí da reeleição, que não tem muito o que fazer não, viu? Pegar os bois para fazer o churrasco, da festa da vitória. É, porque é aquela história, você não tem bola de cristal, nem eu muito menos. A gente aqui, para falar, fulano está eleito, é complicado você falar isso, mas como analista político, diante que nós estamos vendo, tem o que dizer. Está certo.